Música Colocou para Lucilio, ponta direita ele tem velocidade, cruzamento, primeiro ataque pegou na bola Vai fazer o primeiro gol, batida Para a força Aqui pelo lado direito de campo, queria mandar um abraço para a galera da atração FM O cruzamento foi a cabeçada por cima da meta Grande cruzamento, levou para a força jovem, tenta ali manter uma pressão no campo de ataque Sai jogando, abriu, abriu na ponta direita, cruzamento vem para a área, vem no segundo pau, forte demais Tiro de meta João, é muito jovem, time que a gente vê no começo de um novo trabalho E quando pega assim um time jovem, um ano Pensou, não vem ninguém, ele tenta resolver sozinho, tem muita água ali naquela entrada da área Vai bater a batida, soltou o goleiro, espalmou e faz a defesa na segunda vez ali Mais sofrido, aquerrido, mas não desiste nunca A gente sempre está brigando pelos nossos objetivos A batida de longe, a defesa ali tranquila do Nenê Fazer a proteção, jogou, está valendo tudo aí Invadiu, entrou a área, linha de fundo, cruzamento, vai fazer a primeira cabeçada Os toques precisos ali, principalmente do time de Dirceu Arco Verde Botou na frente, ele tem velocidade e vai fazer o segundo Amplia Valdir, o garotinho Tiago faz uma pintura, faz um golaço aqui na Arena Mirão Força Jovem tenta, arrisca de longe Valdir Mais, mais um gol terceiro Entrou na área ali o Bambam Bambam recolheu, atrasou Vai bater dali de canhoto, Carlito O Carlito experimentou, bateu também Falei no início da transmissão, o campo molhado, bola molhada, dificuldade Aí vai ali o doideira, bateu direto A bola por cima da meta Tiro de meta para o time de Força Jovem A bola ainda é do ataque ainda Dirceu, trouxe para dentro Vai tentar, cruzou, cruzamento, a defesa do Elson O chute do Marcos, não pegou Anísio de Abreu, que já tem nove pontos O Dirceu com seis, fica com a segunda colocação Aí o Raimundo, vai bater daí, Raimundo Por cima da meta do Nenê E joga pelo empate, não é isso? Pelo empate E pode perder até de um gol Tá tranquilão então Aí o cruzamento vem, a bola vai para a defesa ali do Nenê Tranquilo, frente O gol foi do Marcos, outro gol Foi, vai lá, batida de longe Da entrada de área, para fora Chegou o Força Acabou perdendo a chance Aí vai mais uma vez, Lucilio, vai bater Experimentou, para fora São alta E muitos times investiram Aí o cruzamento aqui Força Jovem no ataque, é cabeçada A defesa Ali o camisa número 4 Vem se lamentando O Heller Aí vai o Lucilio, não quer saber Invadiu a área Vai bater, Lucilio no travessão Essa Jovem vai para o ataque Vai para o ataque aqui Agora o camisa número 10 Botou para o Sócrates O Sócrates entrou na área Vai bater, tentando ali Perde o toque Mas o árbitro disse que estava Mas a bola não sai ainda Vai evitar sair dali o Carlito Entregou no meio de campo Essa bola, o cruzamento por Bambam A cabeçada mais a bandeira Estava levando o Eduardo Trabalhou para o meio de campo Cortou Entregou essa bola para o Eric Bateu bonito Com estilo A bola sai Para a linha de fundo É tiro de meta Chamou, falou Quem chamou? Aí tenta agora Vai bater dali o Cílio de perna Canhote Espalma o goleiro Elso A bola está viva Cílio de perna Canhote Espalma o goleiro Elso A bola está viva Pelo lado esquerdo de ataque O time de Dirceu Que belo drible Bambam Ô Bambam O Cílio Como O Carlos Aí Bobiou Vai fazer o gol Olha a batida Para fora Ufa Vem no meio da área Olha a batida A bola vai se perdendo E não sai Carlos Eduardo Tem a segunda chance Cruza no segundo pau Vai lá em cima Tira Nenê A bola caiu O Cílio Lá vem o Dirceu Aí Dirceu tentando Vai pintar o terceiro A batida Para fora Mas não valia mais nada FM pela KwebTV A bola parada Aqui o ataque autorizado Vai Dirceu Arcovede Bateu o Thiago Bateu Espalma o Elso Cortou mal Faz o domínio Ali Vão Sócrates Ele é valente Não desiste O Força Jovem Vem Vai bater Experimentou a batida Um pouco de minuto Aumentou Aí toca a bola O Força Jovem Não tem reação Aí vai Dirceu Vai pintar o terceiro Bateu Nas mãos Grande defesa do goleiro A pocinha de água Atrapalhou um pouco Ali o Lucas Mas já está no chão Acho que não vai dar Para o Igor O cruzamento Descolou O cruzamento No segundo pau Para a defesa tranquila Do goleiro Do Dirisco Verde No meio de campo Essa bola ali Tabelinha Deixadinha Vai fazer Vai fazer O Bambam Bateu Para fora Pode concluir Pode concluir Jogando muito bem A classificação É garantida Olha a cabeçada Do Bambam De entrar no gol Mas acabou Toda a chance Do goleiro Fazer a defesa O artilheiro Camisa número nove Foi lá e marcou O seu gol Alguma reação Aí do Força Jovem O que você tem Que dizer Para essa segunda etapa Dessa partida Já dá para fazer O panorama Vai bater dali Não O Igor Um campeonato Para fazer espelho Para as outras cidades Copiar Campo Alegre Lourdes Que isso aqui Está bonito Isso aqui Está com um grande amigo Um grande amigo Meu locutor De vaquejado Joel Potinho Se perder Seu nome É tchau Quando está na moto E súbita Aqui no A partir do final Com a bola O Diego Traz para o meio De campo Tenta a tabelinha Não Tiago Não tocou O Diego Fica na bronca Dona Nadine É isso Acompanhando Ataque Tentando Busca o quarto gol No finalzinho Da segunda etapa Tentou O Bambam Vai fazer Bambam Batida Bateu Está no prejuízo enorme Perdendo o jogo Por goleada Com jogador a menos E o jogador Igor ali Fazendo Insistindo ali Com onze jogador Ganhando de quatro a zero Classificado E o Força Jovem Aí o Marcos vai pintar O quinto Marcos 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 Centrolar Eletromóveis Uma questão De bom gosto Mercadinho Canários Preço baixo Todos os dias Seu Diego Cruzamento Vai pintar o quinto A zaga tirou dali Afastou Dirceu Lucilio Está tentando fazer O seu golzinho Pelo menos O seu golzinho Acho que O gol hoje Não está querendo ele não Porque ele já teve Uma oportunidade Ou duas E acaba o goleiro Fazendo grande defesa É E o Lucilio é monstro O jogador já Música 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 Música